Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. A Federação Paraense de Futebol, FPF, divulgou hoje que Rafael Claus, FIFA, irá ser o árbitro do segundo repada final do Campeonato Paraense 2022. Ele apitou também a decisão do Paulistão, com vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 4 a 0, no último domingo, esse será o terceiro clássico entre Remo e Paissandu na carreira de Rafael Claus. O primeiro foi em 2015, quando o Papão venceu por 3 a 1 na quarta rodada do Parazão daquele ano. Em 2018, no primeiro jogo da final do estadual. Ele apitou na vitória do Leão por 2 a 1, no primeiro jogo da final deste ano, o Remo venceu o Paissandu por 3 a 0, no Baenão, e pode perder por até dois gols de diferença para levantar a taça. O duelo de volta será nesta quarta-feira, dia 6, às 20 horas, na Purozu, Rafael Claus terá a companhia dos assistentes Kleber Lúcio Gil, FIFA SC, e Neus Enesbeck, FIFA SP. Eles são considerados três dos melhores do Brasil na atualidade, em cada função. O quarto árbitro será Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior, FPF. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno, e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.